Eu acabei de gravar um áudio sobre se preocupar menos e fazer mais, né? E eu falei que tinha algumas coisas que eu queria falar que eu acabei esquecendo, né? É o seguinte, duas coisas que eu queria só pontuar aqui pra ser bem rápido. Uma que eu postei no meu Instagram hoje cedo e que também o Nando Moura falou no canal dele no YouTube. É, teve um caso de um rapaz que ele foi espancado, sofreu bullying, tá? Isso daqui é pesado, tá? É pesado. Sofreu bullying, né? Aí um dia ele foi revidar, né? Porque o moleque queria roubar, acho que o pirulito do menino. Menino de 13 anos, novinho. E esse moleque foi espancado até a morte por um grupo de valentões. Não que ele morreu direto no ato, mas depois ele foi pro SUS, né? Não tinha atendimento médico qualificado pra atender o caso dele. Fizeram pouco caso da situação dele, né? E simplesmente mandaram ele pra casa, ele foi várias vezes no médico, né? E uma dessas idas no médico ele morreu. O nome dele é Carlinhos, tá? Enfim, os moleques que eram pra ser responsabilizados, né? Poucos foram presos, alguns foram soltos logo em seguida. A escola não fez nada, pouco caso. Se é aquele caso pra você assistir, né? Tem gente que fica triste. No meu caso foi revolta, revolta. Sentimento de revolta. Fiquei revoltado com o caso. Entendeu? Quanto mais eu ouvi a moça falar dos detalhes, da crueldade que foi feita com o rapaz, eu fiquei com raiva. Com raiva. Entendeu? Com raiva dessas crianças, com raiva dessa situação, com raiva do... Sabe? Uma situação muito triste, muito triste. Vou deixar até no comentário aqui pra vocês darem força, engajar nesse caso o máximo possível. Cara, se tem pelo menos alguma coisa que a gente consegue fazer, se a gente não consegue trazer uma vida de volta, pelo menos a gente ora pela alma do menino, pra ele ser salvo e tudo mais, que ele sofreu bastante. Engajar, cara, engajar. Fazer isso daí ser visto, entendeu? Porque a mídia tá apagando isso daí, e, enfim, né? Eu sei que muita gente aqui não gosta do Nando Moro, eu sei que às vezes ele também fala coisas que a gente discorda e tal, né? Mas ele é cristão e ele tem essa... esse viés de ajudar as pessoas. Então, assim, vamos engajar esse caso, que é um caso realmente que eu... eu pessoalmente me senti afetado com isso daí, porque é um negócio muito... É revoltante você ver isso e você não poder fazer nada, né? Com uma situação dessa. E a outra coisa que eu queria falar também pra gente ajudar, era... Ah, sobre a questão também, agora uma questão que não tem quase absolutamente nada a ver, que é a questão da Gabi Xavier também, que eu acho que o pessoal também saiu caindo em cima e julgando, eu acho que é um negócio que também não deveria vocês julgarem tanto a mulher como uma adúltera e tudo mais, até porque tem dois lados dessa história, essa história é mal contada, eu fiz um áudio sobre isso no Telegram, eu acho que não dá pra ficar... eu acho que não é legal você ficar sendo fiscal da vida dos outros, tá? Uma das coisas mais previsíveis que você pode fazer, né? Lógico que todo mundo adora ficar conversando fofoca, não sei o que, mas assim... A vida dos outros não lhe diz respeito, tá? Você pode ajudar uma pessoa e passar conselhos morais, primeiro, se você tiver uma vida moral organizada, e se essa pessoa pedir, tá? O que você pode fazer pra uma pessoa que não quer sair de uma moralidade é orar por ela. Se você quiser que uma pessoa se converta, ore por ela. Não fica de proselitismo em cima que só vai irritar a pessoa. Tá? Enfim. Então esse é o recado que eu tenho pra dar pra vocês. Não cuidem da vida de youtuber, tá? Se youtuber falar merda, a gente pode criticar a merda que ele falou, né? Mas não fica cuidando da vida pessoal dos outros, que já é uma exposição do caralho ser youtuber, né? Por exemplo, se você criticar o trabalho, Ah, eu acho que fizeram merda lá no... Pode ir pra... Passa pano pra ditador, negócio grave. Aí você tá falando do trabalho da pessoa, que é justamente o que ela tá expondo na internet. Agora querendo ficar cuidando de vida pessoal do youtuber, vai arrumar coisa pra fazer, tá? É isso. Esse é o resto, né? E eu não vou adicionar no mesmo áudio, eu vou deixar no áudio separado isso daqui. Só um... Um adendo aí, que eu vou postar os dois vídeos separadamente. E... No mesmo dia, simultaneamente, mas dois vídeos separados. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.